A crise econômica do Brasil afetou vários setores, um deles o mercado imobiliário. Algumas pessoas ficaram inseguras na hora de fechar o negócio. Nos primeiros meses de 2018, esse cenário começou a mudar. A corretora e proprietária de uma imobiliária da cidade diz que alguns investidores voltaram a apostar na compra e venda de um imóvel. O que é que eu vou precisar pagar? O que é dever do comprador? O que é dever do vendedor? Muitas pessoas não sabem isso. Onde você vai me mostrar um imóvel? Essa região é valorizada? Tende a valorizar? O que você acha? Se fosse para você comprar, você compraria aqui? Então a gente acaba se envolvendo um pouco também, a opinião até pessoal, para poder atender esse cliente. Então cada imóvel tem a sua particularidade, surge as dúvidas de acordo com cada imóvel mesmo, e a questão da documentação. Se eu estou pagando barato, se eu estou pagando caro, em relação à metragem, essa localização, o valor está dentro do mercado? Então tudo isso a gente tem que estar bem preparado para poder atender. Segundo a corretora, 70% das pessoas financiam um imóvel, outros negociam diretamente com os vendedores. E uma pequena parcela da população compra à vista. Hoje, comprar um imóvel tem muitas vantagens. Além de adquirir um bem, valoriza a cada ano. É lamentável, mas muitas pessoas às vezes falam, eu tenho entrada, mas eu não vou comprar porque é um momento de crise. A crise vai existir sempre, é claro que tudo pode melhorar, mas desde que, como nós estamos falando, se estiver dentro do orçamento, as pessoas podem comprar sim. As taxas de juros não estão exorbitantes, é um momento que temos taxas boas de juros nas instituições. Conversei ontem ainda com uma pessoa que trabalha com isso, ela me passou. A gente está sempre se informando sobre isso. As taxas estão boas. Então coube no orçamento. Gostou de um imóvel, precisa de um imóvel, pode adquirir, porque é o momento certo sim, com certeza. E o papel do corretor nesse processo? Na próxima matéria, saiba qual é a função do profissional. Legenda por Sônia Ruberti